Canta comigo, quem sabe? Voltou, não é sempre igual Amor, as folhas caíam Eu não vou Quinta Só não caiu, meu amor A Raiô, a Raiô dia, rapaz É uma tentativa de bom dia em japonês A mina da barquinha viu te gritando a Raiô, ela respondeu Ela respondeu? Rai! Ah, rapaz, até que a Raiô aqui tá dando raio Tá dando certo Tá dando certo Tava falando pra Amar ontem Às vezes parece que a gente tá pisando no pé dele Às vezes tá com o pé daqui a pouco Rai! Eita, nós Eita, machucou, machucou? Aí eu falei pra Amar Se pisou no pé dela Eu não Demora um pouco pra pegar as piadinhas dele Assim, aí Foi boa, foi boa Agora não caiu mais Chegamos em Miyajima Que é uma baía que é uma baía a dez quilômetros de Hiroshima no mar de Seto A ilha tem o nome original A ilha tem o nome originalmente de Itaucushima Itaucushima, acho que é assim que pronuncia Que quer dizer cidade onde Deus reside Aqui tem muito, mas muito Muito, 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 muito mesmo Veados e servos Eles são papéis Eles chegam perto de você e querem comer do seu papel Ou um biscoitinho típico deles E uma coisa interessante É que eles são considerados mensageiros de Deus Por isso que Deus reside nessa ilha Em Taucushima Bora curtir O lugar mais importante aqui é esse tori que está atrás da gente Quando a maré está alta dá essa impressão que ele está flutuando E quando a maré está baixa você pode andar até ele É um símbolo chinoísta que representa um portal Que divide o mundo material do mundo divino As colunas simbolizam o céu Ou seja, a sustentação do céu E as vigas simbolizam a terra Ou seja, há o encontro entre o céu e a terra E a cor vermelha é para espantar doenças Muito bonito Hoje é feriado aqui no Japão Dia da cultura Dia da cultura A gente vê muita família com criança A gente comentou em um vídeo de Moscou Mas aqui a gente reforça Criança é igual no mundo inteiro Tudo igualzinho Tudo igual Corre atrás da pomba Vai querer pegar o bambi Aqui o bambi Vai querer pegar o bambi Quer correr na areia Quer brincar Não importa a cultura Mesmo aqui no Japão É uma cultura super... Não é séria Até que não são tão sérios Eles estão sempre sorrindo Mas mais restritivo Uma educação rígida Criançada gente E eu não achava que os japoneses dava tanta risada não Mas dão muita risada É muito legal São muito felizes Fiquei gostado muito Ah, Japão, hein? Ah, senhor Japão Você tem me surpreendido, seu Japão Aqui no Japão Existem duas principais religiões A Shinoísta e o Budismo E muitas vezes elas coexistem Ou seja, as pessoas praticam ambas as religiões A gente acabou de sair de uma cerimônia que é budista Nós estamos aqui ao lado do templo Daigajin Foi muito legal a cerimônia Bem diferente, né? Tem o primeiro que eles começam fazendo uma cerimônia de oração Aí cantam os sutras, né? Aí depois eles começam a acender uma fogueira no meio Lançam os sete flechas ao ar Pra que possam receber as suas orações, suas preces Errou! Aí depois custa o fogo só bastante Faz uma fumaceira Passa uma fumaceira lascada Aí abaixa o fogo Fica só em brasas E aí vem a hora, senhoras e senhores Eles caminham sobre o fogo E depois ao final as pessoas também podem caminhar e tudo mais Mas demora muito a cerimônia, é bem legal É uma hora e meia E o objetivo é buscar boa saúde e fortuna Então tem uma hora que eles jogam Eu não sei se é aquilo que são desejos Eu não sei o que são Mas eles jogam algumas coisas no fogo Que ajudam a alimentar o fogo Até que ele vire braço pra eles andarem Dá uma olhada na altura do fogo, bicho O negócio é violento E chegamos no templo Itsukushima Bom, esse templo foi construído no século IV E em 96 foi considerado patrimônio mundial É um templo chinoísta e essa religião é cheia de simbologia Um exemplo disso é esse leãozinho aqui do lado Ele é considerado um guardião que expulsa os maus espíritos E aqui no Japão, essa é uma das principais religiões E a gente vê simbologia em quase tudo É muito comum, por exemplo, aquele gatinho Que fica balançando a mãozinha Enfim, são vários elementos que simbolizam A sorte, a fortuna, o guardião É hora do lanche Que hora? Diretamente da China Rapaz, esse salgadinho aí, ó É um dos poucos bons da China Tão bom que o Bambi também queria A gente deu um gambé nele Fingiu que ia embora Botou as crianças pra brincar com ele Tudo isso pra usar esse lugar lindo E contar pra vocês que no centro dessa ilha Tem um monte sagrado Chamado Monte Missen E conta a história que um monge Orou por 100 dias E acendeu um fogo no ano de 806 Que continua aceso até hoje Esse mesmo fogo foi utilizado Pra acender a pira do Memorial da Paz E que só será apagada Quando se tiver a certeza Que nunca mais uma bomba atômica Será utilizada contra a humanidade É uma história muito triste A gente vai conhecer Porém, como diria a minha professora Marisa Nós estudamos o passado Pra não repetir os mesmos erros do futuro Aí, dona Marisa Mandou bem, professora Foi boa, hein? Foi boa, aluna Decorei, hein? Canta comigo, quem sabe Voltou, não é sempre igual Amor, as folhas caem Eu não vou Quinta Só não saio, meu amor Quem sabe É imortal Gente, inspira É linda As folhas estão mudando de cor Ela tá cantando essa música o dia todo Porque as folhas estão mudando de cor Elas estão tipo verdinhas Com a ponta vermelha Assim, super Eu juro Super O outro ano é sempre Eu juro que eu tô tentando Fazer o Alan cantar Mas é tanto Que aí não tem jeito Sabe por quê? Só não cabe o meu amor Pois não tem jeito não É imortal Só que não é não cabe, amor É não cai Tô manjando Eu achava que era As folhas caem no final E a música é As folhas caem no quintal Mas o final eu acho Faz mais sentido Porque no final do outono As folhas caem No quintal Não, não é só de quintal Aqui não é quintal, por exemplo É sim Do senhor Japão Sabe o que nós vamos comer agora? Ostras É uma comida muito típica Da Kim Da Ilha Da Ilha Pra variar é óbvio Que a gente vai provar, né? Não sei se eu vou gostar Eu vou Parece que ela é assada Não é crua E normalmente o pessoal come é ostra doce Se come é ostra crua Não se come Deixa aí no comentário Ostra cua ou ostra assada Que eu acho que é assada Tem que fazer o arulinho Tem que o Shik O Shik quer fazer Olha só o que a gente comprou Ostra japonesa O que você colocou aqui? O Shoyu Com limão Segredo não O gosto do mar Bom, é fruto do mar, né? É bom Deixa eu ver Eu acho que é melhor do que a fruta Eu gosto muito mais assim do que a crua É feio Não é uma comida bonita Não Mas é uma delícia Olha, eu particularmente gostei muito E recomendo A do Brasil é preta, né? E é menorzinha Tem um caldinho Ele é bem maior Ele é bem maior E a do Brasil Pelo menos as que eu comi Sempre eram pretas E mais ovalar Assim Mais regular Hum, esse aqui é tão bom Ó, pra mim É um 10 Um 10? É um 10 Eu gosto muito Nossa, o sabor Tá demais É melhor do que a pizza japonesa É Acho melhor Acho melhor É muito boa É Mas isso aqui é muito bom Assim Pro meu paladar É um negócio sensacional Muito gostoso Muito requintado E tal E o caldinho É super diferente Assim, assada a gente nunca tinha visto Eu acho que eu nunca provei a outra crua Mas até que assim Bom Muito bom Ótimo Muito bom Ele tá meio abalado por você do Japão Então tudo que é do Japão é gostoso Deve ser isso Senhor Japão Mais uma que você me aprontou, hein Ó O bichinho aqui é bom, hein Depois da ostra Decidimos provar mais uma coisa típica daqui de Hiroshima Japão, você é fogo, né Japão? Você me faz ficar vendo essas coisas na rua A lombriga tá me matando, Japão Vamos ver É um bolinho, parece Pensa que tem um negócio na frente, que legal Ó Muito massa, né? Vamos ver se é bom Parece pão de batata Com carne Ô mineiro, você me desculpa aí Comparar o pão de batata, né? Não sei se foi do mineiro ou não Pô, mas É gostoso A carne é bem gostosa É Tá bem saboroso A massa gruda um pouco no dente hoje Gruda Tá gostoso Diferente Não é o melhor do mundo Mas é gostoso Mas é recomendado Recomendado Prove Prove Sempre Dá dúvida Prova Caramba, você viu o tanto de hachi que tem aqui Achei um hachi de 10 mil Vem, vamos levar um Pois, né? Vai ser o parzinho pra mim Pô, a garota Fica lindo Que demais Não só vende hachi Como fala se o hachi pode ser lavado na máquina de lavar louça E vende Suporte de hachi Que bonito Tem vários modelos Nunca tinha entrado numa loja só de hachi Olha que legal aqui, ó Uma coisa que também é bem típica aqui São esses Maple Leaf Maple Tem aqueles bolinhos A gente provou Dá uma olhadinha no vídeo aqui A gente provou Chique Mas só de hachi Ó Parece aquelas lojas que vende maçaneta E é isso aí, pessoal Chegamos a fim de mais um vídeo Aaaaaaah Bom, eu não sei vocês Mas eu curti muito Tava uma delícia essa ostra Nossa, como tava gostosa essa ostra Meu Deus do céu Bom, se inscreva no canal Ativa as notificações para meus próximos vídeos Curta as redes sociais Facebook e Instagram Deixa o joinha Compartilha com aquele seu amigo que gosta de ostra E deixa aí nos comentários Ostra assada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto